Ah, quem tá me seguindo? Vamos lá, Xiri o amigo Vamos lá, Xiri o amigo Vamos lá Ah, tá em japonês Como é que é? Limite Cavaleiros Atingidos Vou ter que fazer a porcaria dos livros lá E aí? Tô jogando aqui Já vai acabar já já Demorou Eu tô fazendo uma livezinha aqui Rapidinho de Santa Ceia Aí depois eu colo aí com vocês Já cai na internet aí pra você O que aconteceu ali? Caiu tudo velho A internet? Luz? Aham, caiu tudo Caralho Mal chuvou, né? Fala aí, Yuri Foi Aqui também tá o caos É, hoje aqui não choveu ainda, né? Ainda Tem que chover pelo menos uma vez por dia, né? É, o cara tá chovendo todo dia Aqui também, chega final de tarde, velho Vem, velho Storm Viral So Sensayáááá Ima co so,羽ばたけ Ima co,羽ばたけ Esconde o wiki Ima co,羽ばたけ Nossa, foi de base E o S.A.G. é muito chato, mano Não consigo dar muito dano nele Nem vale a pena trazer marinho nisso aqui, hein? Vai apagar a outra Olha lá Não vou nem curar, velho, só bater só Nossa, muito dano É, é o melhor que eu pude fazer E a guilda faz o resto E a guilda faz de um Oh caramba, não, ah foda-se, já tenho, já mais Coração precisa de mercenário aqui Hum, vamos sair daqui Preparar uns livros que eu vou pegar o Milo Divino Forma mais exp, hein Tô focando bastante no oitavo sentido, pegar aquelas pedrinhas lá pra aumentar o oitavo sentido dos meus cavaleiros Tô focando bastante no oitavo sentido, pegar o oitavo sentido dos meus cavaleiros Aí, resgatar tudo lá agora Oxi, bugou? Logo os pés são Ai, vamos ver se alguém me ajuda aqui Vamos lá, Legião, ajuda o pai Recusaram meu convite? Bando de filhos ingratos, mano É tudo ingrato Olha, recusou o convite, recusou o convite Recusou o convite Tá bom Eu vou solo, então Não preciso desses caras, não Como é que eu como isso? Vamos lá, vamos lá Ótimo Ah, baby. Ah. Cadê meu coach essas horas de senseia? O que é isso? Que azar, velho Não tô ganhando Ficou Ficou Amém. 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 Vamos deixar o som do jogo? Vamos ver como é que fica. Amém. Nossa, olha esse lag aqui. Não. Porra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais fácil, né? A CIDADE NO BRASIL 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 VAMUS Vamos ver o que vai dar. Não ativou? Que mentira, hein? Não, o dele ativa. Ah, vou perder. Ah, ataca. Olha lá, meu time não quer atacar. Bugou. Erro. E aí? Acabou? Vai, deu erro. Foda-se. Nossa senhora, tem que acabar logo isso aqui. Faz outro time, velho. Esse time veio muito zoado. E aí? Tchau. Tchau. Olha lá, tá no automático. Nossa, que pecado. Muito pecado. Tchau. 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 Vamos sofrer nesses 5 picos. Nossa como eu odeio os 5 picos. Vamos sofrer nesses 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 5 picos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, acho que ele vai executar. Vamos lá. O melhor gigante. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Masa machucou Não, mas aí não entendi por que você usou isso. Vamos matar o Kiki ainda. Sofrer, mano, como eu dei os cinco picos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 O meu estava mais forte, devia ter vindo com o meu. Aro! Eae? Eae? Seus amigos da guilda lá, tudo recusam meus convites, hein? Ninguém me ajuda. Ah, para tudo que eu estava precisando. Bando de bosta. Tô upando aqui a... a amizade. Falar para esse filho dá para atacar. Eu já vi um cara que veio aqui para fazer alma de aquário comigo, Robson? Ele tinha um Milo já, divino. Bolado. Boladaço. Só as runas que estava ruim, mas as... 4, 4, 4. E você sentiu? Não, é mais ou menos. Só achei meio fraca a zona do cara. É. E você pode comer almoça? É. É? É, por quê? Você só come uma vez no dia? É. Uma vez ao dia. Não. 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 Uma vez ao dia. Sério? Não. Não sei. Mas não é. É que já já eu janto. Eu janto essas horas, sim. Ai. Para quê? Agora é tarde, velho. Eu já sofri sozinho. Eu tinha que pegar lá o... O bagulho com a garrinha, tá ligado? Ah, não. Tesouro muito. Ninguém, velho. Fiquei mal tristão, velho. Perdi uma parte de coisa. Tem que esperar, né? Aí foi na... Eu coloco lá, tá aqui rápido. Aí ele fala, não dá. Tem um bagulho lá. Vê um cara aqui na minha live aí. Já invocou ou vai invocar? É, eu falei que ia esperar. Daí ele saiu rapidinho. É, o cara fica velho de graça, velho. Vê um cara mais. Tchau. Vê um cara. Tem um cara lá lá lá! Tá muito bonito! Andra... Foi que hoje a gente tem umariage. Amém. Ai, quantos livros eu vou ter, Peli? Deixa eu ver aqui, vai. Sábado e domingo, seu PVP me lê. Tô com quatro. Cinco livros. É, daqui a pouco você vai pegar mais quatro. Vou fazer esse bagulho aqui então, né? Armadura de vida. Tô duas pessoas pra chegar a 50 seguidores. E o Yuri não se inscreve, velho. Coloca dois e meio aí, Yuri. Se inscreve aí, porra. E o Yuri não tem conta na Switch? Não. E ele não? Ele não quer se inscrever no meu, acredito? Viado. Não. Blacklist. Faz live no Instagram pra assistir ele. Não é ele que adora Instagram? Marrabo dele. Ah, historinha chata. Vai, pula, 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 pula. Ah, é a mina do astral lá, velho. É. Mas é mó idiota esse Nilo aí. Imagina o Saga Armadura Divina? Bicho, aí que tá, galera. Como é que vai fazer o bagulho? Tchau. 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 Tá, a menina é chatona, hein, velho? É. Porque tudo é automático. Passou tudo? Tá, é. Vamos lá, desafio 1, né? Ou é desafiar... Não, desafiar 2 já, né? Ah, não. Começa... Ah, eu pensei que a primeira gera 1. Ah, a primeira é 1, não. Ah, é introdução primeiro. Deixa no automático tudo? Uhum. Até o Shiro atacando com 2? Não é isso, esse daí... O 7 não é... Caralho. Pegar tudo? Evoluto 1! Não é matar todo mundo? Onde está? Agora, eu vou pegar. 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 Pegado pelo Shiro e o amigo. Shiro e o amigo. O que vale a pena trocar esse bagulho aí do Milo? Gema. Só gema tem de bom? Não, tem nem de livro. Mas assim eu acho que gema é o primeiro lugar. Gema hoje, gema amanhã e gema hoje. Caralho, morrão na cara da... É, quem segura é quem. É, quem segura é quem. Vamos ver como é que está o bagulho dele aqui, a apresentação. Vou jogar 9 RA hoje. Você não quer jogar só 3? 3 RAzinha. É que RA não duplica, né? Nem nada. Não, mas joga as RA. Mas joga 3 geninha. Então você pegar pelo menos um frag dele. Amanhã você já pode pedir. Você pede, eu dou o Yopper Condor pra você. O fragmento dele? Mas não precisa, eu vou pegar. 3. Não tem, mas aí você pega ele e pega aquele também. Nossa. Eu vou jogar no olho de Sagitário. Qual é o seu signo, cara? Vou jogar no olho de Sagitário. Porque o olho de Sagitário é sempre vermelho. E vermelho é a cor da unha do Milo. Caralho, velho. Agora eu vou jogar no meu dragão marinho aqui. Onde que eu sempre pego. Ah lá, eu falei que pegava? Babel de Centauri aí, porra. Acabou. Preciso de mais skin. Não, não peguei. Não pegou nenhum de fragmento? Você vai no inventário lá. Não tem nenhum dele. Oh caramba. Fragmento de nada. Desce. Nenhum. Eu tenho o de livro verde. Caramba, você tem o de livro verde, mas eu tenho o do Milo. Ah sim, você vai tentar pedir amanhã do Milo. Se não der, aí você invoca. Pelo menos vai até pegar um. Aí o pericão vai te dando e eu tenho o outro homem. Você já pegou ele? Eu peguei, né, velho? Como você já pegou ele? Eu peguei com 120. Você jogou 120 gemas hoje? Deu o de, velho. Algo me diz que eu não vou pegar ele, velho. Você tem tudo pra pegar. Ah! 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 É, já volta. Ah! O que é isso? E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Ainda não acabou? Ainda não acabou? Ainda não acabou? Ainda não acabou? Depois que você pega a manha dele é muito da hora Fiz tudo o que tinha que fazer Vamos ver os psicopatas do meu time Olha lá, o Robson e um ataque já passou eu Esse psicopata vai com esse time louco aí pra bater em bossa Então é isso rapaziada Acabou a live de Santa Ceia Agora daqui uns 10, 15 minutinhos a gente vai pra live de Robson Valeu aí E aí